Oi Maria Freitas, boa noite. Tá no celular do maridão, né? Beleza, sem problema. Beleza, sem problema. Beleza, sem problema. Bingo Santos, Ângela Leal, Solange Rodrigues. Boa noite. Leonice, eu moro em São Paulo. Eu sou Leonice Oliveira, moro em Arthur Nogueira, São Paulo. Eu amo ver você. Suas pinturas são maravilhosas. Um abraço. Muito obrigada, Leonice. Solange Rodrigues. Já deixei meu like. Compartilhei também. Muito bem. Muito obrigada. Zoraia, da Bolívia. Neide Dias, Isabel Henrique. Obrigada, Isabel. Maria José Moraes. Boa noite. Cheguei, minha linda. Obrigada. Artesanato em ação. É a Leonice Oliveira. Artesanato em ação. É um canal no YouTube que você tem. Maria José Moraes. Cheguei. Juracida Silva. Boa noite. Vânia Gularte. Boa noite. Maria Conceição. Boa noite. Cheguei. Eliel de Kézia. Boa noite. Está aqui em cima. Benedita Pestana. Está aqui também. Obrigada. Não esqueçam. Se quiser logo dar o joinha aí. Faz com minha amiga. Quem foi que eu vi? É assim que você dá logo o like. Para quando você sair, você não esquecer. Não sei se eu vi foi a Sheila dizendo isso. Eu disse, sabe que ela tem razão? Não esqueça do like, não, gente. Que nos faz muito bem. Está bom? Dorcas Fiuza. Olá, menina Dorquinha. Boa noite. Por aqui. Também. Maria Marília. Maria Conceição. Boa noite. Boa noite. Cheguei. Dorcas. Maria Marília. Boa noite. Luzia Santana. Boa noite. Já está gostando. Isso é bom. Isso é bom demais. Deusa Pinto. Boa noite. Rainha das pinturas. Boa noite. Fica aqui um minutinho que eu já entrei um pouco atrasada. Fica um minutinho aqui recebendo vocês e nós vamos já já trabalhar. Tá? Que hoje tem um trabalho interessante para a gente fazer em relação a cores. Né? A cores. Ó Lídia Nogueira. Boa noite. Obrigada Dorquinha. Eudésia. Boa noite. Que temos hoje. Hoje nós temos um tapete azul para pintar. Só que hoje não é no tom de azul. Nós vamos trabalhar lilás sobre azul. Que é uma cor que eu gosto muito. E às vezes a gente pensa que não dá certo. Mas para mim assim. Para os meus olhos. É uma combinação muito interessante. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje. Lilás sobre azul. Inclusive nós ainda vamos desenhar aqui. Eu comecei a desenhar o tapete. Eu disse. Não. Já que eu estou desenhando ele aqui. Eu vou desenhar na aula. Para as meninas verem aqui como é que a coisa funciona. Né gente? Regina Souza. Boa noite. Olá Eudésia. Muito bom. Esse coloridinho aí da tela. Muito bom. Então. Assim. Como eu gosto assim. De mostrar essas combinações de cores. Para vocês. Né? Aí de repente um verde. Assim. Você está pintando um negócio desse. No tecido verde. Olha só. Como fica lindo. Boa noite Eva Maria. Né gente? Então aqui. O tom de rosa. Que é aquela misturinha. Que eu faço. Né? Aqui fica o rosa ciclame. Né? Que você vê um tom aqui. Mas olha que cor bonita. Isso aqui. É porque é uma mistura de vermelho carmin com branco. Né? Que é uma mistura que eu sempre mostro para vocês. E eu acho que todo mundo deve ter essa cor. Que eu adoro. Olha só. É uma cor. Um tom muito bonito. Você pode deixar ele do tom que você quiser. Mais claro. Mais escuro. Tá? Você pode ter dois dele. É o mais claro. O mais escuro. Porque funciona divinamente bem. Então esse aqui. Com o vermelho carmin. Né? Eu misturei o vermelho carmin com o branco. E dá o tom lindo que você quiser. Aqui ó. Tá? Dá o tom que você quiser. Então faça essas misturinhas. Geralda. Fran. Eu estou louca para ver essa cor. Zedi. Oi. Boa noite. Fiquei afastada por ter feito uma cirurgia de vista. Então graças a Deus que minha filha já está bem. Né? Então nesse verde aqui. Né? Eu faço essa combinação de cores. E eu sempre mostro ela para vocês. Então hoje nós temos outra combinação de cores ó. Isso aqui é na próxima live. Eu acho que na live de quinta-feira eu já mostro ele pronto para vocês. Que isso aqui é rosas e uvas. Eu já pintei uma vez só. Inclusive tem um vídeo aqui no YouTube. Com caminho de mesa pintado. Esse arranjo. Que é rosas com uvas. Eu achei ele muito delicado. Tá? Então na próxima live eu mostro ele para vocês. Esse daqui pronto. Mas eu tenho ele pintado. Aí um vídeo aí no meu canal. Tá? É esse aqui que eu mostrei. Esse caminho de mesa com esse bico aqui ó. Tá? Muito lindo. Tá bom? E aí é esse caminho de mesa que eu estou pintando. Essa delicadeza aqui que vai ficar. E aí com certeza quinta-feira eu já mostro ele pronto para vocês. Tá bom? Então hoje era só isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês. Porque agora nós vamos trabalhar. Boa noite. Boa noite. Ai mundo da boa noite. Creuza. Já dei meu joinha. Marisa Cardoso. Boa noite a todos. Elba Ribeiro. Dinamar. Sueli. Ivânia. Fran cheguei. Quero pintar uma passadeira azul. Eita que boa. Então ó. Aqui ó. Esse azul aqui ó. Tá? E nós vamos pintar isso aqui. Hoje. Com um tom de lilás. Que eu gosto demais. E eu sei que vocês vão gostar. Porque assim gente. Depois de preto dá assim. Como é que eu vou dizer assim. Porque eu estudo cores que eu acho que combina. É assim. Por exemplo. Eu boto as tintas em algum lugar. Por exemplo. Uma superfície azul. Como é esse caso aqui. Né? Então esse caso aqui. Se eu fizer isso aqui ó. Ó. Me faz bem. Tá? Me faz bem. Pra vista. É uma combinação que faz bem. Entendeu? Então. Olha. Se eu pegasse bem aqui. Deixa eu ver o que aqui. Digamos que essa cor aqui. Fecha. Não me faz bem. Tá? Não me faz bem. Então é isso aqui. É o que você olha. E isso aqui. Vamos ver? Não me faz bem. Eu dou as cores assim. Sem brilho. Sem beleza. Sem. Entendeu? É assim que eu faço. Estudo de cores. Olha. Então tem que te fazer bem. Os olhos. Tu olhar. E gostar. Tá? Então vocês. Acredito que vocês também vão gostar disso aqui ó. Dá uma delicadeza nessa cor. Essa aqui. É fácil de trabalhar. Então é aí. Essa proposta aqui que eu tenho hoje pra vocês. E eu sei que vocês vão gostar da dica. Tá bom? E é isso que nós vamos fazer agora. Yassi Bandeira. Boa noite. Irene Gavron. Rosinete Araújo. Edna Aparecida. Sandra Souza. De Natal. Boa noite, Yassi. Um abraço pra você também. Então vamos trabalhar. Vamos? Vamos lá. Vou afastar aqui. Botar pra cá. Vou subir aqui. Pra poder botar na posição certa. Tá? Daqui ó. Vamos ver se essa altura tá boa. Espero que a imagem esteja boa pra vocês. Pra mim tá boa. Cleide Castro. Iracir Santos. Aqui olha. Olha como eu já comecei a desenhar bem aqui esse tapete. Tá vendo? Vou botar ele um pouquinho mais alto. E baixar isso aqui um pouquinho mais. Opa. Pronta no topo. Baixei demais. Essa altura aqui mesmo. Já viram aqui ó. Como tá bem aqui essa rosa. Ó. Desenhada. Dá pra ver. Dá? Muito pouco. Aqui no que eu tô olhando aqui. Dá pra ver muito pouco. Ó. Mas eu acho muito ruim isso. Regina Souza. Será que no azul mais escuro fica bonito também esse lilás? Depende do que você chama de azul mais escuro. Porque esse tapete tem vários tons. É só você fazer exatamente o que eu faço. Ó. Quando eu faço isso aqui. Me faz bem. Eu gosto da combinação. Tá? Eu gosto da combinação. Bom. Então você faz isso no seu tapete. Se você gostar da combinação. Pande brasa e vê no que dá. Então aqui eu tenho uma rosa. Já botei duas folhas aqui. Comecei o galho, né? Então quando eu comecei a desenhar isso aqui. É. Eu pensei. Já que eu vou desenhar. Vou desenhar ao vivo. Tá? Então é isso aqui que nós vamos fazer agora. Deixa eu ver aqui. Antônio de Ferreira. Nisse Pintura. Neusa dos Santos. Não tentei ainda. Xenofonde Duarte. Moro em São Bernardo do Campo. São Paulo. Nisse Pintura. Antônio de... Antônio da Ferreira. Marli. Boa noite. Cheguei agora correndo para não perder nada. Ai, ó. Ai, Cláudia. Buenas noches. Sauda, sabe? Boa noite. Marli Weber. É isso? Ou é Weber? Tanto faz, né? Então, bora trabalhar. Então aqui eu vou fazer assim. Quero fazer um arranjo assim. Nessa direção. Ele não é reto no tapete, tá? Então comecei uma rosa aqui. Vamos ver mais o que vai sair aqui. Quero fazer uma um pouco menor do que essa. Obrigada, Sada. Quero fazer uma um pouco menor do que essa. Eu espero que dê para vocês verem um pouquinho esse desenho, tá? Não vão esquecer de clarear mais a... A imagem do celular de vocês. Gente, eu não sei fazer isso aqui, não. Como é mesmo, Rosinete. Rosinete já tá aí. Tereza Armes. Deixa eu ver aqui. Acho que eu falei com o Rosinete aqui. Ah, já. Aldo Lemos. Boa noite. Pra ver se eu melhoro mais a iluminação aqui da minha... Do meu, do outro celular aqui. Maria dos Santos, boa noite. Nem botando ele atravessado aqui. Eu não consigo. Eu lembro que fica três pontinhos, mas eu não sei onde é. Aqui no meu, eu não sei mexer. E o Cachaves. Passa a mão na tela de cima para baixo e melhora o brilho. Troca... Troca... Meu, tá bagunçando aqui. Tá bom, Lídia. Boa noite. Francisco Carlos, boa noite. Estou com o celular do meu marido. É a Nésia. Na tela do lado direito, em cima, você vai em Configurações e abre Avançado. Ah, tá. Entendi. Rapidinho, gente. Só tentar arrumar o meu aqui, viu? Configurações... Qualidade, não é isso? Automática recomendada, qualidade de imagem alta. Opa! Me orou. Acho que deu uma melhoradinha aqui no meu. Sim, então agora vamos trabalhar, né? Lídia Maria. Cheguei atrasada. Aparecida Barbosa. Marilete Nolasco. Neninha Ilka. Bânia Silva. Creuza. Ana Glácia. Boa noite. Então, bora trabalhar, né? Se tivesse boa do jeito que tá a imagem daqui, ficava uma beleza. Então, aqui, olha. Vou desenhar o resto do tapete, tá? Pra gente pintar. Não vou fazer um arranjo muito grande. Já tem uma rosa aqui com os talos. Duas folhinhas aqui do lado. Aí, aqui, olha. Eu vou desenhar... Eu vou tentar desenhar uma rosa mais... Uma rosa menor do que aquela ali, tá? Eu quero ela um pouco menor. Vamos ver se vai sair. Boa noite, Cícera. Anselmo Gomes. Boa noite, Fran. Eu sou... Eu no telefone do meu marido. Eu quem? Cícera. Marli Weber. O meu melhorou. Maria do Carmo. Boa noite. Cheguei. Já dei meu joinha. Maria Helena. De Oliveira. Boa noite. Bora. Olha. Duas rosas. Nossa, dá pra ver? Tá dando pra ver? Rita de Cássia. Boa noite. Duas... Duas... Tá uma folhinha aqui. Uma folhinha menor bem aqui. Gosto desse detalhezinho de folha. Folhas maiores, folhas menores. Gosto muito de colocar. Ah, Severina Gomes. Tá bom. Duas rosas. Vou afastar aqui, ó. Duas folhas. Uma menorzinha. Rita de Cássia. Eu acho lindo você desenhando. Eu não sei fazer um círculo. Maria do Socorro Lopes. Boa noite. Um beijo pra você também. Então, vamos aqui. Pra mim, o que é que dá graça na pintura? Os botões, né? Botões, folhas pequenas, flor virada. Então, vamos aqui. E aqui eu quero fazer... Eu vou fazer uma rosa virada pequena, menor do que essa rosa aqui. Então, são o quê? Uma rosa maior de mais ou menos 20 centímetros, ó. Que é da largura da minha palma, né? 20 centímetros. Essa aqui, ó. Um pouco menor que fica. E aqui eu vou fazer uma virada um pouco menor. Menor do que essa aqui, tá? Então, vamos aqui, ó. Vou botar nessa posição. Pra ficar um tapete, assim, cheio. Mas cheio com pouco detalhe. Vamos aqui, ó. Vou fazer ela virada bem aqui. Porque fica muito bonita no final dos desenhos. No final dos arranjos, né? Uma flor virada. Sempre fica bonita. Então, eu vou fazer ela aqui, ó. De um pouco atrás das folhas. Que ela vai ficar um pouco atrás das folhas. Judite! Eita! Ela já chega colorindo. Obrigada! Aí, ó. A flor virada de costas, né? Uma flor virada de costas. Deixa eu botar bem viva mais aqui essas folhas. Pra vocês verem. E quem desenha tem mania de desenhar bem suave. A gente tem que ter a mão leve, né? Que a gente aprende assim. Então, aqui nossa flor virada. Agora, nós vamos fazer assim. Como os botões dá a graça, eu venho pra cá. Vou colocar um botão bem aqui, ó. Ó. Bem aqui vai ter um botão. Só que assim, não é nada pequeno. Tá? Não é nada pequeno. Um botão. Grande. Bem bonito, ó. Que vai ficar aqui. Né? Ó. Um botão. Pra ver. Dá pra ver? Sim, de perto. Né? Aqui, ó. Um botão aqui. Quem chegou? Inês Dutra. Boa noite, Fran. Cheguei pra ver o espetáculo das cores. Que muito me faz feliz. Pois vamos. Então, aqui, ó. Já botei um botão aqui. E vamos, olha. Na ponta aqui, onde está essa flor virada. Essa flor virada de costas aqui, olha. Eu vou colocar aqui. Três folhinhas pequenas. Ou só duas. Não. Eu gosto de botar três. Três folhinhas. Aí, ele acaba aqui. Só que aqui, vem mais botões. Aí, eu faço isso, ó. Viro um botão pra cá, ó. Faço uma virada assim. Que eu vou fazer um botão. Venho com mais um, ó. Faço a mesma curva mais embaixo. Aqui, ó. Eu tô criando esse desenho, tá? Faço a mesma curva aqui embaixo, ó. Bem aqui vai ter um botão, ó. Bora lá. O botão gosta de sempre de colocar mais as sépalas pra cima. Aqui, ó. Na curva do botão... Do outro botão. Aqui vai ficar mais um, ó. Então... Ó. Tá? Aí, aqui a flor virada de costas. E aqui, mais duas rosas. Né? O talo aqui, eu vou ter ele bem fininho. Na hora que a gente for pintar, aí ele vai ficar grosso. É só o jeito que eles vão ficar, tá? Então, agora nós vamos pintar de lilás com violeta. Violeta. Eu já vi aqui que esse violeta meu aqui tá muito grosso. Então, deixa eu botar logo base dentro dele. Pra gente fazer esse tapetinho aqui em o máximo uma hora, tá? Botar bastante base, porque ela tá muito dura. Lourdes Nogueira. Cheguei agora. Estava pra novena de Natal. Rosinete. Fran, Ivânia falou com você. Ela vai pintar passadeira azul. Sim, uma pessoa bem aqui no começo mesmo. E falou que vai pintar uma passadeira azul. Eu vi mesmo. Ih, será? Se eu botei muita base aqui, estragou a tinta. Ah. Tinta aqui não tá muito... Não tá muito novinha, não. Eni, Paiva. Sônia, Nascimento. Me perdoa quem eu não... Quem eu não vi. Então, vamos aqui, ó. Vamos pintar de lilás e violeta. O lilás, eu vou encher logo a tampa. Tá? Pintar aqui com esses pincéis menores. Nossa flor hoje não é tão grande pra pintar com os pincéis maiores da Valzinha. Pincela hoje nós vamos usar o 18. E os outros, devem dar as outras referências. Então, vamos... Vamos trabalhar. Vamos aqui, ó. Vou botar mais pra cá pra gente pintar essa rosa grande aqui, ó. A primeira. Silvana Vital, oi, menina, que nos alegra com essa alegria toda. Obrigada. Silmara Sá, boa noite, Silmara. Aqui, ó. Vou encher logo a minha tampinha aqui pra não ficar enchendo de tinta, né? Botando tinta toda hora. Vamos aqui pra nossa base. Vou botar mais aqui. Nós vamos usar muito pouco. Olha só, um tecido de cor forte. Nós não passamos a base no tecido. A base vai sempre em cima da tinta, tá? É o meu jeito de trabalhar. Bom? Então, vamos pintar essa mocinha aqui. E eu espero que vocês gostem do resultado. Vou afastar pra cá, ó. Pra ficar mais próximo que essa rosa bem aqui que nós vamos pintar agora. Eu vou começar colocando o violeta aqui, ó. Gente, eu acho lindo demais o lilás, o violeta no azul. Como eu gosto. Espero que vocês gostem também do resultado. Olha, até aqui, eu colocando o violeta aqui, eu tô gostando do tom. Agora eu vou assistir na TV. Tá bom, Silvana. Jocélia Moraes, boa noite. Obrigada, Silvana. Deu teu like, né? Tá bom. Vamos aqui, olha. Vou fazer só as marcações do meio. Por quê? Porque o lápis, ele não é muito forte. Eu não coloquei ele muito forte, né? Vocês viram que eu desenhei aqui. Então, eu vou fazer as principais marcações, porque eu não quero me perder desses dois detalhes aqui, ó. Tá? Agora vamos pintar de lilás. Se eu precisar botar a base, eu boto em cima, porque esse lilás aqui, ele já tá molinho, que eu botei base também dentro dele, ó. Então, provavelmente, eu não vou precisar botar a base aqui de jeito nenhum, ó. Porque como eu coloquei na tinta, então a tinta tá numa espessura perfeita. Pra eu trabalhar. Olha, não é uma cor difícil de pintar no azul, tá? E eu gosto demais de fazer essa combinação de cores. Trabalho mesmo com bastante tinta. Vandre Coimbra, boa noite! Primeiro, ó. Eu vou nas pétalas ao redor todinha, tá? Sem medo de ser feliz. Bora lá, ó. Fiz aqui embaixo uma pétala bem grande. E aí E aí E aí E aí E aí Depois, se alguém quiser esse desenho Depois que a pintura estiver seca Eu faço, tiro o desenho E posto no WhatsApp Agora, ó Como eu fiz aqui ao redor Agora eu já posso pintar dentro Que eu não vou me perder Nesse pedacinho aqui, ó Tô usando bastante tinta Tânia Zy Boa noite Leontina, boa noite Cheguei a tempo, tava... Virgem Maria, é mesmo? Marilene Freitas, boa noite Do Sineg Marans, boa noite Ó, meus vizinhos começaram ali o show E agora, ó Vou sombriar, vou melhorar aqui agora Vou refazer, tá? Refazer Graça Brás, boa noite Vamos pintar aqui bem rapidinho Um arranjo lindo Que fica lindo no azul Então, pra quem tem suas peças azuis Que não sabe que cor pode colocar Se você quiser pintar com lilás Quiser fazer um colorido também Ele fica muito bonito Mas a ideia hoje É de lilás sobre azul Depois eu quero pintar colorido no azul Também pra vocês verem E alguns tons assim Pra vocês aprenderem essa combinação Lembrando aqui rapidinho Estudando aqui rapidinho A nossa rosa Deixa eu lembrar uma coisa aqui, ó Pra uma seguidora Que hoje me mostrou Uma rosa Que ela pintou, né? Que ela tá pintando E disse que graças Às minhas explicações Principalmente A nossa live Passada Do Facebook, né? Que foi um estudo Muito bom Que a gente fez Sobre rosa Então Aqui, ó Nessa parte Aqui de cima Da rosa Quando você For pintar Você ter o cuidado Espera aí Deixa eu só descer Mais um pouquinho Isso aqui Quando você For pintar A rosa Você ter cuidado Pra não fazer Olha Tá vendo aqui Essas entradas Bem largas Aqui, ó Bem compridas Vamos dizer que compridas Olha Eu entrei Bastante, né? Quando a gente chega Aqui em cima Elas são curtas Olha Você tem que ter Um espaço Vazio Você não deve Descer Essa Essa sombra aqui, ó Pra dentro Dessa boca Aqui da rosa Ela fica curtinha Lá em cima, ó Quanto mais alto Ela ficar Melhor Porque você Precisa Desse espaço Aqui vazio, ó Então Quando você Faz Essa descida Aqui E essa Sua rosa Tira toda A beleza Tá? Então As pétalas Pra cá São bem Compridas Tá? São compridas, ó Tá? Todas apontam Para o centro Da folha, ó Todas apontam Pra cá, ó Tá vendo? Então Essas daqui Elas ficam curtas Porque a gente Precisa Desse espaço Aqui vazio Tá? Então Isso aqui É muito importante Ó Na rosa Tá? Essa parte aqui, ó Curta A descida Das pétalas São curtas Além Delas serem Menores Do que As de lá De baixo Elas ficam Curtas Tá? Tem que Ficar curta Pra deixar Esse espaço Aqui vazio Tá bom? Então Não pode Esquecer Desse detalhe Val Prazeres Boa noite Minha Menininha Alice Lourenço Roseli Lima É Realmente Rosinete Domingos Tá sumido Memo Da minha Live Maria Aparecida Boa noite Obrigada Rosinha Aqui Agora O que Nós vamos Fazer Iluminar Iluminar Nossa rosa Olha só Não esqueçam O tom Do lilás Aqui ó Como eu Tô vendo Aqui onde Eu tô Filmando Como se Ela tivesse Manchada O que É que Eu vou Fazer Aqui Eu vou Só botar Um pouquinho Mais de Tinta Porque Eu não Quero Botar Duas Camadas De Tinta Nela Não Aqui Por que Que faz Isso Aqui Porque O fundo É um Azul Bem Forte Né É um Tipo Um Azul Turquesa Né A cor Desse Tapete Meu Aqui Então Quem tiver Outro Tom De Azul Faça Como eu Fiz Você bota O vidro De tinta E vê Se em cima Do tapete Ou seja Qual for O tecido Azul Você bota A cor Em cima Do tapete E vê Se você gosta Do que você Vê Se você gosta Das duas cores Juntas Então Então quando eu Boto O lilás Em cima Do azul Desse azul Aqui Eu gosto Demais Do que Eu vejo Tá Então Esse é um Jeito De você Estudar As cores Que você Se vai Combinar Ou não Com o que você Vai pintar Tá Essa última Pétala Aqui Quando a gente Sombreia Ela Também Aqui embaixo Ela Dá um Certo Volume Tá Quando a gente Sombreia Ela Agora Eu vou Iluminar Aí Depois que Eu iluminar A gente Vê o Volume Dela Tá Bom Então Vamos Aqui Branco Peguei um Branco Novo Que o Outro Tá Só o Restinho E tá Horrível Então Não vai Dar Pra Trabalhar Aqui Olha Coisa Gostosa Abri Um Víde Tinta Novo É Tudo De Bom Né Gente Com esse mesmo Pincel Eu vou Iluminar É Val Prazeres Amanhã Eu vou Pintar Flor De Liz Ao vivo Também Opa Vamos Estalar Se Deus Quiser Aparecida Barbosa Amo Essas Dicas Rosinete Vou Assistir Val Maria 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 Dos Santos Ofrão O que O que É Esse Negócio Bonito Que Seu Óculos Tá Em cima Aí Eta Mas É Mas é Curiosa Minha Gente É Minha Portila Essa Essa Minha Portila Aqui Ela Tem Eu acho Que 60 e Poucos Facículos Isso 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 É Uma Portila De Tudo Quanto É De Artista Aí Da Das Internets Que 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 Pinta Panos De Copa Eu Tenho Eu Fiz Essa Portila Pra Minha Então Eu Tenho Nelas Eu Tenho Toda Sugestão De Cores Que Eu Uso Tem Dentro Tem Aqui Aqui Atrás Tem O Desenho No Tamanho Que Eu Preciso Para Botar No Pano De Copa Tá Em Duas Folhas Ele Está Em Duas Folhas É Um Programa De Computador Tá Então Olha Minha Postila Tá Aqui Fica O Desenho Deixa eu Mostrar Aqui Rapidinho Curiosa Aí Ó Esse Mesmo Desenho Aqui Eu Boto Assim Nas Duas Folhas E Só Você Encosta Uma Folha Na Outra Se Você Quiser Dar Uma Dobradinha Assim Nesse Pedacinho Aqui Ó Tá Vou Dobrar Ele Aqui Rapidinho Olha Minhas Aportilas São Assim Aí Ó Boto Uma Folha Em Cima Da Outra Aqui O Risquinho Com Risquinho Ó E Eu Fico Com Meu Desenho Grande Bem Formado Só Porque Eu Não Estou Colocando Direito Aqui Não Dá Para Vocês Ver Pensa Que Tá Tonto Pera Deixa Ajeitar Aqui Ó Tá Então Fica Assim Meu Desenho Grande Em Duas Folhas Tá E Essa Aqui É Minha Portila Que Tem Muita Coisa Linda Ó Tem Desenhos Aqui Que Eu Sei Que Vocês Vão Conhecer Ó Tem De Tudo De Artista Aí Ó Tá Que Eu Compro Que Eu Copio Tá Então Eu Tenho Essa Postila Aqui Ela Tá Em Três Eu Dividi Em Três Para Não Ficar Muito Pesada São Parece Que 64 Fascículos Tá Bom Deixa eu Botar Aqui Depois Eu Guardo Quem Foi Que Já Chegou Aqui Sim Antônia Bezerra Boa Noite Jeanette Câmara Cheguei Agora Cleio Castro Fran Na Loja Calunga Daí Tem Tinta Para Tecido Tem Amiga Mas Muito Caro Fátima Queiroz Como é Que é Fátima Queiroz Amigas De São Antônia Bezerra Às 20 Horas Val Sim Às 20 Horas Rosa Lima Cheguei Atrasada Edna Denigris Boa Noite Val Às 20 Horas Antônia Fátima Queiroz Amigas De São Luís No Tik Tok Não No Toque De Chegou Pincéis Da Referência 151 Atelier Rosinete Eu faço No Word No Computador Pego Desenho Pequeno Corto Faço A3 Ou Deixo Na A4 Divido Em Duas Páginas Para A3 Aparecida Barbosa Depois Manda O valor Da Apostila Menina Essa Apostila Ela Não Está Para Venda Porque Os Desenhos Não São Meus Entendeu Aí A gente Não Vende Pois É No Tik Tok Também Né Val Eita Vício Tão Viciada No Tik Tok Tá Falando Aqui De Toque De Arte Eu Tô Lendo Tik Tok Que Ave Maria Ai Gente Bora Lá Vamos Iluminar Aqui Nossa Rosa Rapidinho Ó Uma Rosa Bem Fácil De Fazer Vou Começando Aqui Iluminando Pelo Centro Dela Quase Todo Vamos Pra Cá Agora Ó Venho Da Primeira Iluminando Só Desse Lado É Ela Que Não É Viciada Em Tik Tok Né Valzinha É Só As Rainhas Do Tik Tok Quase Não Gosta De Jeito Nenhum Ó Tá ó Dividindo Bem Fácil Nossa Rosa Iluminando Cortando Como Algumas Pessoas Chamam Olha A última Pétala Eu Sombrei Ao redor Dela Todo E vou Iluminar Aqui Ó Pra Dar Volume Essa Pétala Aqui Tá Agora Eu volto Pra Completar Próximo Ana Maria, cheguei agora Fran, que qual usou nessa rosa? Rosinete, lilás e violeta Com a luz branca Eliana Boa noite Fran, gente da arte Cheguei, obrigada Obrigada Eliana Então essa rosa aqui eu estou usando Lilás com violeta Lilás com violeta Que eu gosto muito no azul Tá? Gosto muito no azul Agora olhem bem os detalhes Tá? Olhem bem os detalhes E quando ela estiver toda pronta Vocês vão ver que graça é que fica Essa cor Que eu quero, eu gosto muito Vamos fazer a outra E a marcação aqui Eu vou fazer com outro pincel Só pra não lavar esse Gostar um pouquinho de base Nessa aqui que eu peguei agora Nesse violeta Que ele tá bem grosso Então eu tô botando um pouquinho de base Na ponta do pincel Tá? Só as marcações principais Agora vamos de lilás Lembrando que a base Eu coloquei na tinta Viu? Então aqui praticamente Eu não estou usando base Até porque eu quero ela forte E lembrem-se dos acabamentos Aprendam os acabamentos Porque é a beleza da nossa pintura Porque é da delicadeza Então se você tem medo De fazer o acabamento Treine Vá treinando Não tenha medo Porque faz muito bem Pra nossa pintura Os acabamentos Que eu chamo São sombra Fundo Miozotes Estêncio Essas coisas todas Aprendam a usar Nos trabalhos de vocês Pra não ficar Só aqueles trabalhos limpos Sabe? Aquelas pinturas limpas Sem acabamento Ela fica muito só Eu não sou muito Amante de pintar Eu Eu pintar Sem 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 os acabamentos Eu acostumei Que pra mim É onde está A delicadeza Da minha pintura É nos acabamentos Obrigada Obrigada Alda Elisete Neuza Maria De nada Ana Maria Roseli Muito linda Essa cor lilás De rosa No azul Tá muito linda Elisete Sou de Fortaleza Ceará Bem-vinda Fiz só as duas Marcações Vou fazer O fundo Dos miosortes Das florzinhas Menores Eu vou fazer Com rosa escuro Que dá uma fofura Uma graça No tapete Né Por causa do lilás Por causa do Do azul Então o rosa Vai dar Assim uma Uma clareada Uma delicadeza Assim Nas cores Que eu estou usando Tá Então eu Eu espero Que vocês gostem Do resultado Tanto quanto Eu gosto Alda Lemos Pessoal Não está faltando Like Janete Câmera É um tapete Ó passadeira Não vejo a hora Da minha base Chegar É um tapete Gente Hoje eu estou Com papel Caixa Desenho Espalhado aqui Por todo lugar Aqui em casa Porque eu hoje Ainda estou Não deu tempo Botar nada No correio Hoje Eu não dei conta Tá Mas amanhã Vai tudo Pro correio Hoje eu só vou dormir Depois que tiver Tudo pronto Que eu tiver Terminado Tá bom Hoje graças a Deus Muita gente já recebeu Encomenda Que foi De duas semanas Atrás Tá Então se tem Alguém com Encomenda Muito atrasada Me avisa Pra gente Poder ver O que faz Tá bom Se por acaso Tiver alguém Que fez Que comprou Coisa Na minha mão E ainda Não recebeu Tá com muito tempo Entra em contato Comigo Tá bom Os risco Ainda Tá na promoção Tá Ana Maria Boa noite Tchau 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 Ó Sombriei aqui No pé Da outra flor Completo a luz Aqui dos cantinhos Ó Pra aparecer bem O começo Da primeira rosa Né Só dá mais Uma arrumadinha Ó Com um pouquinho De tinta Mais rosinete Mas é impressionante Tem que ver Se tá Se é aquele esquema Lá do correio Mesmo Que tá acontecendo Ângela Leal Boa noite Aqui ó Só fazendo Um reforço Que eu não quero Botar duas camadas Tá É só um reforço Aí Agora Vamos Iluminar Começo daqui De novo Ó Agora eu vou Pro lado De lá Não esqueçam Das pinceladas Curtas Daqui Deixando Esse espaço Vazio E treinem Rosa Gente Vamos treinar Rosa Não fiquem Com medo De treinar Rosas Vamos treinar Rosa Porque depois Que a gente Aprende É a flor Mais fácil Que tem De fazer Mais fácil Do que Qualquer Uma Mais fácil Do que Copo De leite Mais fácil Do que Flor Do campo Flor Do campo Tem muito Detalhe A rosa Não tem Então Depois Que você Pega Esses macetes Aqui Qual O lado Que sombreia Qual O lado Que ilumina Da pétala Pronto Você Perde Todo O medo Dela Tá Aí É ela Que fica Com medo Da gente Quando a gente Chega Com pincela Diz Eita Lá vem Lá vem A fera Eita Tá aí, nossa bonita Tá? Duas rosas Agora nós vamos pra cá, pra ponta do nosso tapete, ó Que a gente vem aqui dos botões pras folhas Não sei se dá pra afastar aqui, ó Dos botões pras folhas Janete, a minha já está em Recife, tá bem perto de chegar Essa semana muita gente recebeu Hoje, hoje, bem umas 4 ou 5 pessoas já receberam encomenda hoje Fico super feliz quando chega Quando me avisa Sim, Rosinete Pois é Alice Martins Glaucia, cheguei, Fran Mais uma vez atrasada Amarradei meu joinha, tá bom Angela Leal Glaucia Maria, eu já estou perdendo medo Graças a você com seus ensinamentos Pois é, pois vamos Eu quero ver todo mundo aí dando show de pintura Aqui agora Vamos completar nosso tapete Bem lindo Vou ver qual é o pincel que vai me ajudar aqui agora Nos meus botões Vou ver se eu pego um outro aqui Bom Eita, mas quando os pincéis estão envelhecendo Deus, mas são bons demais Vamos aqui, ó Para os nossos botões Aqui eu vou encher de lilás E já vou sombrear por cima do lilás Pintar logo os dois Que estão aqui Eu estou brava querendo meus desenhos É, Rosinete, tá bom de buscar lá Obrigada, Dorquinha Sombreando aqui, ó Onde vai ser a sépala Vamos fazer com Verde pistache Que eu vou botar, tá Verde pistache mesmo Não vou mudar muito a cor, não Verde pistache com verde oliva Aí na sépala Eu já vou botar direto o verde oliva Sem verde pistache Para... Não vou lavar o pincel, ó Vou usar... Deixar ele sujo mesmo De lilás e violeta Não tem problema Porque são cores escuras Que eu estou usando, ó Então, ó Só encosta a ponta do pincel Na base E aqui, ó Vou logo formando O desenho Aqui eu pego um pincel menor Um pincel mais fino Não é nem menor É o mais fino Para fazer logo essa... As pontinhas aqui, ó A pessoa disse para mim Que essa imagem fica longe Tem hora que ela fica mesmo, né? Vamos ver aqui Vou botar um pouquinho mais perto Tô botando só o verde oliva puro Iluminado com brano Ao Tô botando só o outro Tô botando só o verde oliva... Vamos lá. E os talos é só ver de oliva com um pouquinho de base. E aí o detalhe dos botões virados pra lá, né? Oi, Maria da Penha, boa noite. Ana Maria, que falta me faz essa base, porque o frete é muito alto. Ô, amiga, pois é. Aqui, ó, a luzinha dos botões. Próximo ano, se preparem, que eu acho que nós vamos trabalhar umas rosas com mais detalhe, tá? Também. Aqui eu vou desde a folhagenzinha daqui, ó. Tá? Vamos pras folhinhas daqui. Aqui eu vou agora, ó, de verde pistache. Só no meio da folha, com um pouquinho de base. E vou usar também o verde oliva. E aí? 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 Tá aí, ó, um tapetinho saindo bem rápido, né? Tapetinho não, porque esse tapete é grande, ele tem um metro, tá? Esse tapete aqui, ele tem um metro. Então, ele não é bem um tapetinho, ele é um tapete muito bom pra apartamento, porque ele nem é aquele grande demais e nem o pequenininho, né? Então, tá aí três folhinhas, aqui tem mais uma rosa virada. E é ela que nós vamos fazer aqui, agora, rapidinho. Vamos aqui, ó, de lilás. Quem mais chegou? Rosinete, vou ter que estudar muito as rosas, não dou conta nem das mais simples. Obrigada, Dulcinea. Ai, meu Deus. Mas não pode fugir, não. Não pode fugir, não, Rosinete. De jeito nenhum. Tem que encarar mesmo. Não, mas nós não vamos largar esses detalhes aqui simples das nossas rosas, não. Até porque sempre tem muita gente nova aprendendo, né? Sempre tem gente nova chegando. Então, mas só que assim, a gente vai precisar também trabalhar as rosas bem mais cheias de pétala, né? A gente tem que, pra também, pra quem tá mais avançado também, acompanhar. Lembrando que quem chegou agora, esse tapete aqui eu desenhei aqui mesmo, ao vivo, no começo da live, tá? Então, se você quiser ver os detalhezinhos, depois, quando o vídeo estiver liberado aí no meu canal, você pode assistir o começo do vídeo, tá? Acostando o pincel na base, ó, pra ajudar a espalhar a tinta. E tem hora que precisa, né? Ainda mais quando a gente tá pintando assim, rápido, bonito. Lembrando que, se alguém estiver interessado no desenho, quando o tapete secar, eu tiro o desenho e vou postar no WhatsApp, tá? Pra quem quiser. E aqui eu desenhei direto no tapete, então esse desenho aqui, ele ainda não existe, tá? E aqui eu desenho aqui, tá? Marilza Cardoso, hoje a imagem está boa. Que bom, graças a Deus. Ana Glácia, sou apaixonada por azul, com lilás ficou perfeito. Elisete Lima, eu estou começando a pintar, estou amando. Muito gostoso, pois eu trabalho mesmo é com crochê, faço pano de prato. Cléice Wolf, boa noite, Fran querida, agora que cheguei, que bom. Boa noite. Olha, a Cléice foi uma das que recebeu as encomendas dela hoje. Tá morta de contente, eu também. Obrigada, Cléice. Tá ficando linda, né? Pois é, aqui é uma proposta de lilás no azul. Aí, bem simples. A Cépala, pra dar o tchan na flor. A Cépala, pra dar o tchan na flor. Aqui só aparece muito pouco a Cépala, tá bom? Agora, vamos pra nossa folha aqui. Tem três folhinhas aqui, ó. Pra dar a graça do nosso tapete. A folha aqui é verde pistache e base. O meio delas. Então, eu vou colocar, ó. As três. Pra fazer como eu fiz aqui, as três ao mesmo tempo. Ó. Um pouquinho de base. Eliana, parece que esse pincel tem umas rodinhas. Tão rápido que você faz estomando. Edna Silva, boa noite, minha linda. Boa noite, Edna. Tem umas rodinhas, Edna. Ai, gente. É porque eu quero que vocês vejam o resultado. Vejam o resultado desse tapete, gente. Que essas cores aqui eu adoro, tá? Então, é isso que eu quero que vocês vejam. Olha, pintando as três folhinhas aqui ao mesmo tempo. Hoje eu tava falando com a Francisca, de Pedra Preta, no Mato Grosso, né? Então, conversando com ela hoje. E aí, ela dizendo pra mim que ela gosta muito de me ver pintando. Que eu falo demais. Que eu, parece que é o mal das Francisca. Que o nome dela é Francisca também, né? Ela disse que é o mal das Francisca, que fala demais. E eu gosto de ver ela pintando. Hoje a gente já conversou aqui só. Te vê aí, Francisca. Um beijo pra você, viu? E hoje eu tô falando, mas eu tô pintando, tá? É assim, porque a live dia de quinta-feira É mais assim, é mais light, né? É assim, de bate-papo e tudo. E a daqui do YouTube, a gente... Eu gosto de fazer um pouco mais rápida, né? Porque é segunda-feira. E também, pra não cansar muito vocês. Então, eu faço tudo pra que fique mais... Mais rápida a live. Mas olha, tá? Tô gostando também do resultado. Olha, ficou um tom, assim, bem claro, né? No tapete. E vamos lá. Então, esse lado, esse pedaço aqui Eu já fiz o básico dele, né? Só que aqui, logo, nesse pedaço Nós vamos logo fazer Até os miosantes, até o fundo Nós já vamos fazer. Tá? Vamos lá. Eu vou usar o quê, ó? Rosa escuro E azul... Azul... Deixa eu ver qual azul que eu vou usar aqui Eu quero usar azul marinho Eu espero que eu ache aqui Azul marinho Azul petróleo Vou usar azul petróleo Que é uma cor bem escura Então, eu vou usar ela aqui, ó Eita, mas tá grosso E cheio Tá aqui um pouquinho de base Rapidinho Porque tá novinho E guardado Que eu uso pouco O azul petróleo Então, ó, fica... Tá, ó, bem grosso, tá vendo? Então, olha aqui as dicas da Fran Quando a tinta, gente, tá assim, ó Quando você abre um vidro Que a tinta fica parada aqui Ela não tá boa pra pintar Tá? Ela tá muito grossa Então, você tem que ter cuidado Você vai apertando o vidro assim Até sair o ar de dentro E você bota o que você tiver Pra amolecer sua tinta Você bota, ó A minha encheu aí, ó Totalmente Tomara que preste Que dê pra sacudir, pelo menos Essa batidinha aqui, ó Eu uso a mão como apoio Mas eu não aperto Você escuta Mas é porque eu faço isso com a mão, ó Tá? Então, você tem que ter muito cuidado Pra você não abrir sua mão demais Quando você for fazer essa batida aqui Porque essa batida aqui Ela bate umas veias aqui Fica pretinha a mão da gente E dói demais Então, use como base sua mão A gente fecha um pouco, ó Por isso que ela faz esse som, ó Mas eu não deixo machucar a minha mão Porque eu já me machuquei muito Antes de saber desses detalhes Ó, já começou a descer, tá? Mas ainda tá bem grossa Mas não cabe mais base dentro, ó Então, eu vou usar um pouquinho Depois eu vou colocando a base E ela vai... Vai ficando mais molinha Mas ela tá boa de trabalhar Então, aqui eu vou fazer isso, ó Vou botar o azul Azul petróleo Azul bem escuro, ó Tá? Ele é bem escuro, o azul petróleo Se você tiver azul marinho Você pode usar Olha, botei aqui dos dois lados O azul Agora, ó Com o pincel sujo mesmo Eu vou fazer logo aqui também, ó Pra eu poder botar o rosa Rosa escuro que eu vou usar Então, aqui Desse lado aqui também, ó Nesse canto aqui No canto Sempre onde faz canto, ó Da folha pra flor Eu gosto de usar esses cantinhos aqui Pra fazer as florzinhas Quem chegou É Edna Silva Boa noite Maria Eunice Cheguei agora Olha, azul Tá? Vou botar bem aqui também, ó Que tá um espaço bem aberto Eu posso usar aqui Só encosta o pincel na base Minha tinta tá grossa, ó E pra ficar esse clarinho pra trás, ó Encosta o pincel na base E passa aqui no final Bem suave o pincel Que vai ficando clarinho Vai ficando aquela mancha Muito escura Pura Então, botei aqui nesses dois lugares Porque eu quero deixar logo essa ponta aqui Toda pronta Vou só passar aqui Uma limpezinha no pincel Sem lavar, ó Sem precisar lavar o pincel Vendo aqui, ó Tirei só o excesso Agora eu venho, ó Pro rosa escuro E faço aqui, ó No finalzinho aqui Do meu azul Eu boto o rosa Que faz uma diferença Então fica assim, ó Com dois tons Puxa pra trás Clarinho, ó Pra trás ou pra frente Não sei Pra mim é pra trás Porque é a parte de trás do pincel, tá? Eu tô pra cá E tá pra lá Então eu puxo, ó Pra trás Então vai ficando com dois tons O fundo das minhas florzinhas E eu quero ir logo deixando essa parte aqui pronta Porque aqui só tem umas folhinhas E um botão E o talo lá pra gente fazer, né? Então vamos logo deixar essa parte aqui pronta Ó, tô aproveitando que o pincel Tá um pouquinho sujo de tinta E tô só dando aqui um Um esfumaçado aqui ao redor da flor Bem clarinho, ó Pra não atrapalhar a cor da flor Tá? Alguns cantinhos a gente pode sombrear E aqui vai ser nossas florzinhas Aqui, ó Mais um aqui Com cor de rosa Rosa escuro Elisete Lima Parabéns Muito lindo o seu trabalho Boa noite Maria Rita Oi, boa noite Fran e Ritinha Cheguei agora atrasada Maria das Graças Pereira Lindo Amo o seu trabalho Cada dia mais linda As pinturas Você é maravilhosa Nas pinturas Amo demais Obrigada Maria das Graças Janice Durans Boa noite A Eunice Diz que chegou agora Eu já falei com ela aqui Maria Eunice Aqui, ó Uma puxadinha do rosa Escuro Tá? E aqui nós vamos fazer logo Nossas florzinhas Que a gente vai deixar logo Esse pedaço aqui Todo prontinho, né? Pra gente poder começar a ver A beleza Total Do nosso tapete Que eu vou Trabalhar mesmo Com esses pincéis grandes Aqui Esse aqui é o número Dezesseis Da referência Cento e cinquenta e um Tá? Um dezesseis Aqui, ó Vou fazer aqui A flor Não quero florzinha Pequena demais Então, olha Opa, ainda tá faltando Aqui esse cantinho Aqui Então volta pro pincel Volta pro amarelo Tá? E vamos, olha Branco Uma sacudidinha no meu branco Que tá novo Tá grosso Não quero botar base Dentro dele agora Nisse pintura Você arrasa na pintura Obrigada, Nisse Aqui, ó Vamos de florzinha Sem arrumadinho, ó Aqui ao redor dela Olha que gracinha Que ela fica Aqui ao redor dela Eu só boto branquinho E vou fazendo, ó As batidinhas Pra ela não ficar Só Tá? Pra ficar um arranjozinho Não ficar aquela coisa Muito limpinha Não ficar muito limpinha Então vamos aqui também, ó Virou o pincelzinho Essas pétalazinhas Elas podem ser feitas De duas formas Aqui, ó As pétalas Aqui, é Botou o amarelo Aqui no meio, né Digamos que bem aqui Seja o amarelo, tá? Olha Bem aqui seja o amarelo Eu posso fazer Essas pétalas assim, ó Começo aqui embaixo Faço uma curva maior Lá em cima E volto Quase pro mesmo lugar Então ela fica assim, ó As pétalazinhas Ficam de pontinha Olha aí, ó Tá vendo? Você vira o pincel Tá? Ou então Pra facilitar a sua vida Você faz assim, ó De um lado E do outro De um lado E do outro Você vai só virando Olha Meu pincel Só tem tinta de um lado Olha aqui, ó Desse lado aqui Você tá vendo Que não tem tinta Tá sujo Mas não tem tinta Onde tem tinta É aqui, ó Tá? Então Por a tinta Estar só de um lado Do pincel Você tem que fazer Essa virada E essa Essa E essa É só os dedos Que vão fazendo, ó Tá vendo? Como é? O movimento Só meus dedos Que vão fazendo Esse movimento Eu faço isso, olha Sim Virou o pincel Assim Olha como vai ficando As pétalas, tá? Então é isso Tem duas formas de fazer Ou você circula De baixo E volta Pra ficar mais Fininho aqui embaixo Ou então você faz De um lado E do outro De um lado E do outro Cada pétala Tá bom? Limpar Minha mão E vamos trabalhar Eliana Tenho uma dificuldade Em fazer Essas florzinhas É treino, meu amor É treino Isabel Henrique Fran, tá lindo Obrigada Fátima Queiroz E os meus Já estão prontos Quero ir pegar Estão quase todos prontos Fátima Os teus Vou só dar uma olhadinha O que que tá faltando Que eu sei que tu vai querer Esse daqui também Aí, ó Tô fazendo Virando pra um lado E pro outro Pincel, ó Virou Virou Aqui, ó Eu posso botar Em cima da folha E só uma Folhinha viradinha Aqui, ó Uma pétalazinha Desculpa Então, ó Volto pra cá Que eu não terminei E faço as duas, ó Viradinhas Como se elas estivessem Encostadas na folha De novo Virar pra um lado E pro outro Fica mais fácil Até do que você Circular o pincel Certo, Fátima Tá faltando Eu vou ver Só o que que Tá faltando Se é os dois Último Alguma coisa Assim só Tá Mas eu tenho Os já estão guardados Aqui Os que eu já fiz Umas batidinhas Ao redor Só pra não deixar A flor lisinha Demais Ok Olha como tá preenchendo Como tá ficando super gracioso É a que não é apaixonada É a que não é apaixonada Né, gente Pelo trabalho Tá fazendo E tá elogiando Mas eu Me desculpa Mas é porque eu gosto muito Mesmo E não posso evitar Judete De lima Belíssimo frango Obrigada Obrigada Aqui ó Verde pistache Tirar o vidro daqui Começar a tirar a tinta Daqui de cima Virando todo mundo Daqui Lembrando que aqui é a ponta Né, né Então tudo aqui Os iscos Eles fazem muito Esse movimento Pra cá Acompanhando O movimento Que está O desenho Vocês vão entender Mais ele Já já Né Tirando essas tintas Daqui de perto Aqui agora Tinta verde pistache Nenhum canto Do pincel E aqui Onde tem os Os talinhos Maiores Eu posso ir fazendo Esses Essa folhagenzinha Só com o ladinho Do pincel Olha aí Bora ver Aqui Ó Tá Ali ó Ainda tá Vamos já Já chegar no final Que lá vai ser Mais fácil Ter menos coisa Do que desse lado Aqui pra fazer Trabalho sempre Com alguns pincéis Perto de mim Pra Ir mudando Tá bom É eu de Kéz Eu estou aqui Assistindo Aí Pintando morango Eliana Eu quero o risco Tá lindo demais Isabel Henrique Fran A gente tem que gostar Daquilo que fazemos É verdade Iracir Santos Eita dançarina Coisa linda Tá ficando Judete Lima Como sempre Você arrasa Obrigada Judete Tá em Portugal Me assistindo Muito obrigada Aí ó Tá Então agora Nós vamos Pra cá Pra cima Um pouquinho Ó Vamos só Fugir dessa pontinha Aqui Vamos pra ali Tá Ó Vou botar bem aqui Pra gente poder Arrumar esse Final aqui Bem lindo Já já Pra vocês Vou pintar logo Essas três Ali de cima Ó Quando O tapete Tá molhado Da tinta É Ele dá assim Uma leve dobrinha Assim na hora Que a gente Tá pintando Nas pontas A gente vai arrumando Mas depois que ele seca Ele volta ao normal Aqui ó Vou de Base Base com verde pistache Nas três folhas Do mesmo jeito Porque elas ficam Mais rápida De pintar Aqui são três folhas Mas elas ocupam Todo esse canto A gente tem que Obedecer Mais uma sacudidinha Aqui no verde oliva Iniciou Que lindo Eliel de Kézia Tá lindo Roseli de Lima Tá muito linda Essas rosas Fátima Queiroz Onde a senhora Comprou esse tapete De um metro Esse aqui Esse aqui Trouxeram Pra mim E quem mora No Rio Grande Do Norte Sabe Desses tapetes Né gente Agora quem traz Aqui pra gente Não diz De jeito nenhum Porque ele vende Né Então Não tiro A razão Bora lá Três folhas Desculpa Tem que botar a mão No meio Aqui Porque Tá fazendo Uma Uma dobra Vanil de Leite Boa noite Cheguei atrasada Que estava chovendo Forte Misericórdia Ave Maria Tá chovendo forte Em tanta cidade Meu Deus do céu Tchau Abri agora Esse vir de tinta branca Tá bem grossa A tinta Tá aí Mais três folhas Vendo logo Do talo Pra cá Em cima Verde oliva Com base Tá dando pra ver Tá bem longe Né Bora lá Bora chegar mais perto Aqui ó Dos talos Não é um talo Muito fininho Porque as flores São grandes Verde oliva E base Porque vai logo Fechando bem Ó Eu boto O verde oliva Logo Com a base Junto Não esquecer Daquela pontinha Bem charmosa Que eu gosto De mostrar Ela pra vocês A gente não pode Esquecer E E aí Se for fazer talo Procure sempre seus pincéis maiores Eu estou aqui fazendo pincel grande Mas com maior cuidado Sempre detalhar qual é o talo que fica por cima Qual é o talo que fica por baixo Que fica por cima você ilumina Com branco Luzinha Rodrigues Boa noite Cheguei agora Mais um pouquinho de tinta aqui Tentar essas outras folhinhas aqui Esse ladinho que está faltando E o acabamento desse pedaço Bora lá Vamos aqui continuar as nossas folhas Para a gente poder Fazer o acabamento desse lado E agora As três folhas Base verde pistache Lembrando que o verde pistache eu boto bem encostadinho na flor Aí aqui Para cima na folha Aqui eu só centralizo Porque nas bordas das folhas Aqui para cima Vai ser o verde oliva Então você não preenche sua folha completa De verde pistache Senão o verde oliva não pega Então deixe o lugar do verde mais escuro Quando você for fazer Essas folhas com dois tons de tinta Tenha muito cuidado Quando você for trabalhar Verde oliva com verde pistache Porque o verde oliva Ele não deve ser espalhado Para dentro da flor Senão o verde pistache Some todinho E acaba a graça da flor Então deixe 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 a graça da flor Aí mais três folhas Vamos para cá Para o finalzinho Aqui Está faltando Duas folhas e um botão Então vou pintar logo o botão De lilás De lilás Filás e violeta Branco para iluminar E a cépala Então para quem chegou agora Esse desenho aqui Eu desenhei no começo da live Depois quem quiser assistir Também não esqueça do like Tá bom Aí nosso botão Agora os detalhezinhos do botão Talo Quem mais chegou Roseli de Lima Fran aqui na minha cidade O vidro pequeno de tinta da Acrilex Está custando R$ 5,50 É amiga que está nesse preço também Nesse pintura A minha cidade A tinta custa R$ 4,50 Aqui já está um pouco difícil De encontrar de R$ 4,50 Vanilde, Cleis E Fran é um show Essa folha que você faz Eu acho linda Obrigada Cleisinha Mariluza Cardoso Ficou linda Parabéns Obrigada Olha aí Eu faço essa folha Muito decorativa Eu gosto muito dessa folha Decorativa Ela é rápida de pintar Ela ilumina bem Nosso trabalho Então eu gosto muito dela Aqui só tem mais duas folhas E as florzinhas Desse pedaço aqui Né? Então bora lá Estamos chegando Duas folhas Uma grande Uma pequena Vocês viram que eu desenhei Folhas de praticamente Dois tamanhos Eu gosto muito Desse conjunto De folha Com tamanhos diferentes Dois tamanhos Geralmente com dois tamanhos Diferentes Eu gosto muito De fazer Dois tamanhos Dois tamanhos Dois tamanhos Amém. Certo? Agora, o acabamentozinho aqui, ó, de azul. Azul, petróleo. Ó, tô usando o pincel sujo de verde. Vou só lavar um pouquinho, porque o verde pistache tá querendo interferir. Ó, tô usando o pincel sujo de verde. Aqui, ó, pra deixar um pouco escuro aqui dentro desses talos, eu vou passando, ó, o pincel um pouco sujo, né? Ó, tá? Aí eu vou passando o pincel um pouquinho sujo, só ao redor das flores aqui, nos pedacinhos que tá sobrando aqui, ó. Só pra ficar um sombreado bonito ao redor dela. Aqui, ó, de rosa escuro. Roseli de Lima, Fran, gosto muito dessas folhas, elas são muito fáceis de pintar, são mesmo. Anésia, Francisca do Carmo, boa noite, Fran e a todos. Atrasada, mas cheguei. Alda Lemos, obrigada, Alda. Marilza Cardoso, ficou linda, parabéns. Obrigada. Bora lá, bora terminar, né? Vocês verem. Que bonito. Que eu gosto. Ó, o rosa escuro, só assombrando ao redor do escuro aqui, onde vai ser a florzinha, só pra dar um arzinho rosado, né, ao redor. E agora o amarelo, amarelo cadmio, que eu fiz aqui o miolinho das florzinhas, então vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Quatro florzinhas. Agora o branco, o mesmo pincel, vou só lavar. E o branco, bora lá. Quando você for fazer essas florzinhas, tenha cuidado pras pétalas não ficarem muito fininhas, porque senão ela não fica parecendo a flor do campo, ela fica parecendo uma margarida, tá? Então enlargueçam bem a ponta das pétalazinhas pra ficar mesmo flor do campo. Porque às vezes você vai fazer e aí faz elas fininhas demais, aí faz não sei quantas, aí ela vira pra... Margarida. Quase pronto. Então, nosso tapetito. Nosso tapetito tá quase prontito. Bora lá. Tchau, tchau. Amém. Olha aí que tá o nosso tapete. Ó. Vamos olhar mais direitinho. Vou baixar aqui. Desculpa o balanço. Opa, tirar a mão do meio, Fran. Desculpa, gente. Ai, Jesus. Lia Santana, cheguei atrasada. Ana Maria, belíssimo. É, cada um. Roseli de Lima, ficou lindo demais. Eliana, obrigada. Bora ver agora, né? Deixa eu me arrumar. Tá muito calor aqui hoje, viu, gente? Muito calor. Vou levantar aqui um pouquinho pra eu não ficar... Espera aí, tá? Sempre botando a mão aqui na frente da câmera fica um terror. Bora lá. Olha que gracinha, gente. Eu adoro o resultado, tá? Do lilás no azul. Olha só. Olha só. Ficou bonito. Estou, Eliana, Alda. Não li as outras, mas leio. Já, já. Detalhezinho aí, ó. Dos dois botões virados, né? O galho virado pra trás. A flor virada de costa com as folhas na frente. Ó. Detalhezinho mesmo, bem simples, mas um arranjo super elegante, ó. E um arranjo bonito que você pode usar ele, ó. Pra coxa de cama. O tamanho dele, ó. Pra coxa de cama. Tá? Tá muito fofo. Não esqueçam dessas cores no azul, lilás no azul. Eu amo o resultado, tá? Vou postar no WhatsApp pra todo mundo ver. Olha os talinhos, os detalhes, ó. Detalhe dos talinhos. Detalhe das florzinhas. Quer fazer sem as florzinhas? Faça. Mas você sabe que acabamento é tudo numa pintura. Principalmente quem me acompanha, né? Então, quer aprender. Olha esse botãozinho aqui. Ficou muito gracioso. Viradinho pra cá, ó. Né? Ficou bem gracioso. Gostei. Tá bom? Então, olha aí, ó. Pra quem não sabia que o lilás cai muito bem no azul. Eu gosto demais, demais desse resultado. Tá? Se você quiser fazer também uma azul e uma lilás, fica linda também. Tá? Você pode usar essa daqui, azul cobalto com azul marinho. Essa do meio aqui pra ela ficar mais escura. Ou você faz mais escura essa com azul cobalto e azul marinho e a outra lilás. Ela fica muito bonito também. Porque quando a gente faz uma azul caribe, ela fica muito parecida. Elas ficam muito parecidas as cores. Então, eu não uso lilás com azul caribe. Eu uso sempre assim. Se eu for fazer uma mais escura, uma mais clara, eu uso azul cobalto em uma. Tá bom? Franilda, oi! Então, olha aí, ó. Que lindo! Que lindo! Você pode olhar ele assim, pode olhar ele assim virado, ó. Ui! Cuidado pra não borrar, Fran. Olha. Tá? Um galho lindo. Eu adoro fazer esses galhos. Quem não chegou no comecinho, Eu desenhei ele no começo da live. Tá? Desenhei na live. Então, tá aí nosso arranjo fofo. Ele vai secar. Amanhã eu tiro o desenho e posto o desenho e o tapetinho. Eu posto amanhã pra todos no WhatsApp. Tá bom? Esse desenho, quando você vai imprimir, você pode imprimir ele na folha A3. E pinta no que você quiser, no pano de copa, numa fronha. Né? Que você bota ele do tamanho que você quiser. Aqui ele tá mais ou menos com um metro. Olha. A minha medida de um metro. Eu já falei bastante aqui. Então, você... Se você não tiver uma... Uma... Como é que a gente chama? Uma treina, né? Aqui, ó. Coisa de costureira. Mas quem pinta também tem que ter uma bichinha dessa aqui. Ela é um metro e meio, né? Uma treina dessa daqui. Ela é um metro e meio. Então, aqui, olha. Desse ombro, pra essa mão, é um metro. Tá? Vamos lá? Aqui, ó. Na pontinha. Tá? Na pontinha. Vamos ver? Olha. Não tô esticando pra trás. É reto. Um metro. Vamos ver que metro aqui. Um metro é esse aqui. Isso vai dar. Ó. Tá bom? Aqui, ó. Certinho. Um metro. Então, desse ombro, pra essa mão. Tá bom? Reto. Tá? Um metro. Então, quando você não tiver uma treina dessa na sua mão, que você quer ver um metro de alguma coisa, olha aí, ó. Certo? Bem prático pra nós que precisamos muito dessa medida. Então, é bem bom isso. Tem gente que não sabe, né, gente? E a gente pensa que é pouca gente e não é. Aliás, nós não temos obrigação de nascer sabendo, né? A gente vai aprendendo aos poucos. Então, gente, eu nunca tenho vergonha de dizer que eu não sei alguma coisa não, tá? Eu não sei mesmo e vou aprendendo. A vida vai ensinando a gente. Olha, gente. Pois é isso. Eu quero mostrar pra vocês as coisas que eu gosto. Então, eu gosto muito dessa combinação de cores. Tá? Gosto demais. Gosto demais. Hoje não posso nem botar aqui em cima. Tem uns pacotes aqui em cima. Então, eu vou botar pra cá com cuidado. Aí, lembrando aqui, ó, que eu tô pintando esse. Como as combinações de cores são, né? Aí, aqui, ó. Aquele que eu mostrei na live passada, né? Com esse bico aqui lindo. Que muita gente pediu a foto desse bico e eu mandei. Então, aqui, ó, no verde, aquela misturinha de cores que eu gosto, né? De viol... De... Como é? Vermelho carminho com branco. Que dá aquela misturinha linda e você sombreia com vermelho carminho. E depois você usa um pouquinho de vinho pra dar esse sombreado mais forte aqui, ó. Nos cantinhos, né? Então, esse arranjo aqui, ele é muito delicado. Ele é rosa com... Com... Opa! Querendo bagunçar a internet. Rosa com uva, tá? Então, na próxima live eu mostro... De quinta-feira eu já mostro ele pronto. Que ele é um desenho que... Cabe dos dois lados do caminho de mesa, tá? Então, ele vai ficar muito delicado, muito lindo. Ele tá desenhado já dos dois lados. Na próxima live eu mostro ele prontinho pra vocês. Vocês vão adorar essas rosas com uvas. Lembrando, quem tá esperando as coisas do correio, espera mais um pouquinho que amanhã eu boto no correio cedo. Eu vou já trabalhar, fazer o resto dos pacotes que estão aqui. Já tá tudo... Desenho tudo pronto ali em cima, ó. Em cima da divisória. Tudo é desenho pronto. Separado, com carbono, com um monte de coisa ali. Que vai tudo amanhã. Hoje eu não tive condição de botar no correio que não deu tempo terminar. Viu? Eliana, obrigada por essa aula. Cléonilda Afonso, cor linda. Não é, gente? Bonita a combinação de cores. Anota aí quem se esquece, viu? Quem vai pintar de passar de suas passadeiras, de sua passadeira azul. Fica muito bonito também se você quiser pintar. Por exemplo, se você tiver três flores. Três flores. No arranjo que você escolher, se tiver três flores. Você pode botar uma... Dependendo do tom de azul do tapete. Você usa um tom de azul que você gosta. Em uma. Em outra você usa o lilás. Esses tons que eu coloquei agora. E na outra você coloca a branca. Fica lindo. No azul. Tá? Uma branca, uma azul e uma lilás. Se o azul for muito escuro, use um azul mais claro. Se o azul for claro, use um azul mais escuro de tinta. Tá? Então sempre faça uma diferença da cor do fundo. Da cor do tecido que você vai usar. Tá bom? Se ele for escuro, use um tom dele mais claro. Como eu faço nos tapetes pink. Naqueles tapetes rosa. Né? Eles são um tom assim um pouco forte. Eu uso rosa chá com púrpura. Então eu tô sempre nos mais escuros usando as cores claras. Nos mais claros é usando as cores escuras. Então pra quem tem seu tapete azul aí. Dependendo da cor. Se você tiver muita dúvida. E quiser mandar foto pra mim. Pra gente ver as cores que você pode usar. Você pode mandar foto. Quando você tirar foto de um trabalho pra mostrar. Pra me mostrar. Tire um pouquinho de longe. Não bote muito próximo do tecido. Porque ele muda. Muda o tom. Aí eu fico meio confusa. Eu posso lhe dar. Lhe falar de uma cor que não vai combinar. Tá bom? Então tire assim com um pouquinho de distância. Pra eu poder ter a certeza. Da cor. Do tom. Do azul. Pra gente poder discutir o tom que você pode colocar. Tá bom? Até mais. Elza Ribeiro. Muito lindo esse bico. Lídia Maria. Ficou muito lindo. Gláucia. Ficou sem som? Judite Silva. Cleonilda Afonso. Tá crochetando. Depois vou pintar. É. Neuza. Dicas maravilhosas. Ana Maria. Aqui em Vicência. A tinta tá 6,50. Eita. O negócio tá pesado. Né gente? Preço de tinta. Então cuidado aí com os preços dos tapetes de vocês. Porque o preço de tinta tá bem pesado. É. Tá bem pesado. Sueli. Tá tudo muito lindo. Parabéns Fran. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada por vocês estarem aqui. Lembrando aqui rapidinho. Que. É. Ontem. É. Bloquearam minha. Minha conta no Facebook. Né. É. Eu fui. É. Denunciada. Né. Pro. Pro. É. Fiquei muito preocupada. Denunciada com. Que. Mas. Eu e a Rosinete. Nós. Achamos. Maria dos Santos. Tapete azul marinho. Que cor dá. Só você me mostrando o tom. Porque. O azul marinho também tem tons. Mais claros. Mais escuros. Então a gente pode falar lá no WhatsApp. Tá bom? Sim. Então. É. No. Eu tinha falado aqui. Pra vocês. Que lá no meu canal. Lá na minha conta do. Do Facebook. Tem um. Uma. Um. Não é. Um grupo. Né. Um grupo. Escola de pintura da Fran Almeida. Que é o nome do nosso grupo. Lá no Facebook. Que tem. Onze mil. Acho que onze mil seguidores. E aí. Eu tinha falado pra vocês. Que tava cheio de fotos pornôs. Muito pesadas. Né. E aí. Eu tava com muito problema. E eu e a Rosinete. Fizemos uma limpeza. E fechamos o grupo. Agora só. Só. Publica no grupo. Quem. É. Que a gente permitir. Infelizmente. A gente teve que fazer isso. Né. E aí. É. Essas. Essas. Contas. Entraram no meu Facebook. E. Pediram pra. 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 Eu adicioná-los. Né. Pedir. Ele disse. Que tá me seguindo. Então. É. Eu toquei. Quando eu toquei. Naquela. Mensagem. Do Facebook. Já foi direto. Pro Facebook. E. Aparecia. Com uma sombra. Atrás. Certo. Então. À noite. Quando eu fui olhar. Meu Face. Aí. Eu recebi. Uma. 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 Mensagem. Bem grande. Na frente. Que. Eu tava. É. Proibida. De. Postar. Qualquer. Coisa. Na minha conta. Do Facebook. Durante. Quatro. Dias. Tá. Então. É. Foi ontem. Eu vou ficar. Bloqueada. Até. Quarta-feira. Uma e trinta. Eu acho. Da tarde. Mais ou menos. Então. Nós vamos ter. Nós vamos ter. Nossa live. De quinta-feira. Tá bom. Então. A gente acha. Que foi. Essas contas. Que fizeram. Esse tipo de. Eles fazem. Um tipo de denúncia. Como o Facebook. É. Ele não vem. Na tua conta. Olhar. O que que tá acontecendo. Na tua conta. Se o que eles. Estão denunciando. Procede. O Facebook. Não faz isso. Porque. A gente entende. Que é feito. Por robô. Então. Quando recebe. A denúncia. A única coisa. Que eles fazem. É logo. Te bloquear. Então. É. Inclusive. Hoje. Eu já entrei. Pelo. Esse outro celular. Eu consegui. Entrar. No Facebook. E. Bloqueei. Essas contas. Eu fui. Achando. Essas contas. E fui. Bloqueando. Né. Né. Eu espero. Que seja. Essas contas. Que me deram. Esse tipo. De problema. Porque. Outra coisa. Não. 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 Eu não ando postando. O que não devo. No Facebook. É. Sou muito. Agradecida. Ao Facebook. Ao YouTube. Né. Pelo que fazem. Deixar. Essas. Essas. Plataformas. Assim. A nossa disposição. Isso. Não tem. Não tem. Dinheiro. Que pague. Né. Isso. Então. Eu faço. Muito. Como ferramenta. De trabalho. E eu. fiquei mais, fiquei tranquila por isso, né, então vamos esperar que quinta-feira nossa live seja normal, que seja liberado o Facebook, e é isso aí, fazer o que, né, muita gente passa por isso, eu tenho uma amiga que ela é meio polêmica, e aí ela, o pessoal vive denunciando ela, e ela é bloqueada sempre no Facebook, agora mesmo ela está, ela fica, fica bloqueada até 30 dias, sabe, assim, ela fica tempão bloqueada, e, mas ela, polêmica, sabe, ela gosta muito, assim, de uma discussão, de um bate-papo, de uma coisa assim, pesada, ela gosta, mas é o estilo dela, né, é o estilo dela, então, eu espero que não aconteça com a gente, que não fiquem denunciando, não fiquem bagunçando nossa, nossa diversão, né, gente, que é não deixa de ser uma diversão, nossas lives, é, vamos falar das sugestões no WhatsApp, vocês podem me pedir no WhatsApp, tá bom, fica mais fácil para a gente falar das sugestões aqui de pintura, né, pois é, Neuza, se Deus quiser, né, Rosinete, então, ontem tentaram postar um vídeo pornô no Face, escola de pintura da Fran, e eu não permiti, pois é, eu botei a Rosinete como, como, é, administradora também do grupo, para poder me ajudar, me socorrer, porque ela mexe mais no Facebook do que eu, né, sabe, entende mais, então, ela vai me dizendo por onde a gente vai, né, e aí vamos resolvendo os problemas lá do Facebook, e é isso aí, gente, é, então, por isso que acho que fizeram isso com a Fran, pois é, Rosinete, esperamos que seja isso, né, eu realmente, eu tô muito tranquila, porque eu não posto nada além do nosso trabalho, das minhas, dos meus vídeos do TikTok, né, e assim, ó, por exemplo, se eu boto um vídeo, é, é, de dublagem, no, no, na linha do tempo, né, é, na, na página do Facebook, é, quando é dublagem, geralmente eles, é, silenciam o vídeo e avisam pra gente, ó, esse vídeo foi silenciado, porque, é, direitos autorais, né, do artista e tudo, então, eles te explicam, bota ali o cadeadozinho e acabou a história, né, mas no, nos, nos stories, o Facebook não se importa, né, a gente posta, eu posto esses vídeos e tudo de dancinha, de, 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 de dublagem, que eu gosto, que é meu passatempo, né, meu, é, é, é muito bom pra eu, é, relaxar, eu gosto demais de TikTok, tenho dois anos, quase três anos de TikTok, acho que uns três anos eu tenho, então, eu gosto demais, e é isso aí, fazer o que, né, é, esperar o que vai dar e, é, espero que dê tudo certo, que ninguém fique mexendo com a gente, não é isso? Então, muito obrigada pela essa presença linda, maravilhosa de vocês, ainda tem aqui 60 pessoas, 97, tá, me diz, ah, não, são os likes, são 60 pessoas aqui, realmente, porque eu tô também com esse óculos aqui, tá, ele não é pras minhas lives, das minhas lives são essas, esse aqui, é esse aqui, bagunça só, obrigada, Raquel, pois é isso, gente, cheirinho pra vocês, viu, muito obrigada, e que a vida nos surpreenda sempre, Tchau, até sempre, quinta-feira a gente tá junto, daqui a pouco, o vídeo tá liberado aí no Facebook, opa, no YouTube, não esqueçam também do like, que ainda tá aqui comigo, se ainda não deu seu like, tá bom? Tchau! Tchau!